As águas vão rolar Já em clima de carnaval, hoje segunda-feira gorda e tem voca o caucho eletrizado. A banda é formada por músicos do Alaíde Negão, Cabo Frioulo e os Tucumanos. E eu estou aqui com o Rafael Bóngelo, ele que é guitarrista da banda Alaíde Negão. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao nosso programa. Obrigado. Bom dia a todos. Já começa amanhã, né? Então, hoje vai rolar essa festa aqui no Assimpa, mas não é a primeira vez não, viu, gente? Eles já estão na sexta edição, né, Rafael? A gente chegou a essa conclusão, né? Que na época do carnaval, para a gente que é do cenário autoral, Sempre o carnaval foi uma época mais fraca, né, mais devagar. Então a gente resolveu unir as forças, juntar as três bandas e montar um bloco de carnaval. E aí a gente monta, junta, né, todo mundo. Montou a banda do caucho eletrizado. E aí a gente faz, toca nossas machinhas. Nossas não, né? Nossas também. Machinhas do carnaval tradicionais, frevos. E esse ano vai ter, além disso, vai ter as bandas autorais, vai ter as nossas machinhas, os frevos, e vai ter a escola de samba da Mocidade Independente de Aparecida. Que legal essa junção. Vai ter um DJ também, né? Vai ter DJ, claro. Perdão, o DJ Tubarão. Te mandando as picapes. É muito legal, né, essa junção, porque realmente isso que o Rafael falou é uma verdade. Porque eles são bandas alternativas, autorais, e as músicas deles, tanto do Alegre Negão, quanto do Caboclo, do Tucumandos, eles fazem o maior sucesso. Então eles quebraram esse mito de que a autoral não faz sucesso aqui em Manaus. Eles fazem muito. Isso se deve também ao fato de um grupo que vocês criaram, que começou com Tucumandos e Caboclo. O Miltinho teve essa ideia junto com o pessoal do Tucumandos. Vocês fazem na Praia da Lua? Ah, não, a gente estava trabalhando no Pirão. No Festival do Pirão. Quero lembrar o Festival do Pirão. Não, o Festival do Pirão foi assim, boom, a galera aderindo de fato, né? A gente conseguiu movimentar bacana a cena. E a gente, bom, a gente agradece ao público realmente que a gente tem esse suporte nesse sentido. E vamos trabalhar, né? O carnavão agora é só alegria. Antes era um movimento fraco, agora não. É só alegria pra gente. Isso é sucesso porque chegou na sexta edição, viu, gente? Então não tem como negar. Agora me diz aí, as outras cinco edições, como é que foi? Qual a expectativa de público pra hoje? A expectativa de público é a gente esperar algo em torno de dois mil pessoas na Simpa. Vai ser agora, os portões abrem às quatro da tarde com o DJ e as atrações começam às dezoito com a escola de samba. Meu diretor tá falando aqui, gente, meu filho tá muito apanhadíssimo, meu diretor. Você já vai ficar aqui na AmazonSat, deu quatro horas, meu filho, ele já vai descer aqui ou assim pra ficar logo aqui do lado. É, partiu aqui na Morada do Sol, né? Canal, né? É, é o canal. Agora é o seguinte, quem quiser ir pro cauchê eletrizado, os ingressos vão estar à venda aonde? É, na portaria eu posso chegar, porque... Vai estar custando quanto, Rafael? Até às dezoito horas vai estar vinte reais. Vinte reais. E depois das dezoito, vinte e cinco. Legal, e lá dentro vai estar vendendo bebidas? Sim, sim, vai ter bebidas, vai ter brinquedos pra criançada, você pode levar a criançada, vai ter comida, vai ter... A gente tá tentando montar uma estrutura satisfatória. Legal, e o bacana de tudo isso é que, além das bandas serem bandas diversificadas e tudo, vai ter a Les Negão, Cabo Curioso, Tucumano, mas vai ter DJ, vai ter a mocidade independente de Aparecida, vai ter e tudo. O público também é muito diverso, então vai quem gosta de rock, vai quem gosta de samba, vai quem gosta de reggae, vai quem gosta de alternativo, vai uma galera, vai pular carnaval, né? É, carnaval junta todo mundo, né? É, é tudo junto e misturado. Rafael, eu quero muito agradecer a tua presença hoje aqui conosco, eu quero desejar muito sucesso ao Cauchê Eletrizado, ao Festival do Pirão também, um beijo pros meus amigos da Tucumano, da Cabo Curioso, que não puderam estar aqui hoje, um beijo pra Laís Negão também, que eu sei que faz um enorme sucesso. E vamos tomar mais de música pra gente dar, você segura? Qual a música que a gente vai tocar? É, Band Chir. Beleza, então. Beijo pra todos vocês, amanhã a gente volta, vamos dançar, né? Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine hoje o dia o valor do Beabá O Beabá dos Baianos O Beabá do Senhor do Bovin O Beabá do Sertão Dos filhos de Gandhi O Beabá dos Baianos O Beabá do Senhor do Bovin O Beabá do Sertão Beabá do Brasil O 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 Beabá do Brasil